Esse é o Acápsio, e nós vamos falar do recapeamento do asfalto de ruas lá de São Paulo, feito pelo prefeito de lá, o Ricardo Nunes, que, é lógico, durante a obra é obrigado a desativar os radares que usam laço no asfalto, o laço asfáltico, que é aquela medição que é no próprio asfalto aqui. O pessoal do UOL parece estar reclamando disso, mas como é que vai fazer para trocar o asfalto se não for dessa forma? Vamos entender o absurdo que é essa reclamação do UOL aqui? Essa notícia foi sugerida por Peter Elketerik Thorne de Baldur's Gate 3 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Ricardo Nunes, que é o prefeito lá de São Paulo, já está de olho na reeleição, evidentemente, ano que vem tem eleição para prefeito, então ele está fazendo uma coisa que, na verdade, deveria ser corriqueira em toda a cidade, que é o recapeamento das estradas, o recapeamento da manta asfáltica de São Paulo. Se não fizer isso, o asfalto tem uma durabilidade, ele acaba ficando desgastado, tendo buraco, isso prejudica muito os carros. Então, beleza. Aí, olha só, essas obras produzem alguns transtornos inevitáveis à circulação de veículos e pessoas. Os trabalhos, inclusive, têm afetado o correto funcionamento dos radares no município. Pera aí, não entendi. Quer dizer que o asfalto novo... Eu fiquei preocupado com isso. Será que o asfalto novo não permite mais que o radar meça as coisas e tal? E eu acharia ótimo isso, porque vocês sabem a minha opinião sobre isso. O Código de Trânsito Brasileiro é um mero caça-níquel, é para tirar dinheiro da galera mesmo, não tem nenhum propósito educativo, não tem nada de positivo naquilo ali, é apenas para tirar dinheiro das pessoas. Se você tem alguma dúvida de que esse negócio de radar é só para tirar dinheiro, é só procurar a propaganda das empresas de radar que elas fazem para as prefeituras. Não é uma propaganda muito extensiva, porque, lógico, você não é prefeito, eles só fazem anúncio para prefeito, para governador, para esse tipo de gente. Mas se você pegar a propaganda deles, é essa, olha só, o seu município pode arrecadar não sei mais quantos reais por mês com multas e não sei o que lá, o seu estado vai arrecadar não sei quanto mais, o estado tal botou o meu radar e arrecadou tantos porcento a mais de multa e coisa e tal. Essa é a propaganda do pessoal que fabrica radar para municípios e estados. Daí você conclui que, por óbvio, o objetivo de todo mundo que compra esse tipo de coisa é a arrecadação. O Código de Trânsito Brasileiro é simplesmente um código tributário, é mais uma forma de arrecadar dinheiro para o estado. Enfim, aí eu achei estranho, porque o Ricardo Nunes é só sapacaralho, então, peraí, o Ricardo Nunes quer arrecadar também, ele deve adorar esse negócio de multa e coisa e tal, né? Aí, olha só, aqui ó, muitos desses radares, especialmente aqueles que fiscalizam excesso de velocidade e diz respeito ao semáforo vermelho, utilizam sensores instalados no asfalto, os chamados laços detetores, ou laços de asfalto, que é esse desenho, você já deve ter visto isso, realmente, eles têm um fio ali, né? Tem um sensor naquela região ali que detecta quando o carro passa por cima ali por indução magnética, né? E aí, ou seja, conforme o Wall Carls constatou, olha só, denúncia da Wall Carls, denunciando, né? Tais sensores têm sido removidos durante o recapiamento, desativando temporariamente os radares com essa tecnologia e impedindo a fiscalização das infrações mencionadas até que os laços sejam repostos. Mas, meu amigo, como é que você vai trocar o asfalto da rua se você não vai tirar esse negócio aí? Qual que é a ideia que você dá pra fazer no lugar disso daí? O que eles estão fazendo é o razoável, né? Tipo assim, eu não concordo com esses radares, não. Pra mim não deveria ter radar nenhum em lugar nenhum, de cidade nenhuma. Mas, peraí, se o cara vai fazer, vai trocar o asfalto, ele tem que tirar o laço asfáltico, o laço detetor lá, pra poder trocar o asfalto e depois bota de novo o negócio. É assim que funciona, não tem outra alternativa. O que é que esse pessoal tá querendo que faça, né? Que deixe o asfalto velho, porque não, o asfalto velho tá com detetor, ele não pode parar em momento algum. Eu não vejo lógica nenhuma nessa, entre aspas, denúncia do pessoal aqui, né? É lógico. Aqui, ó, sensores são posteriormente repostos. Depois que troca o asfalto, a equipe da prefeitura vai lá e bota o sensor de novo. Então, eles estão reclamando do quê aqui? O que que tem de errado? Não tem outro jeito, cara. Ah, mas durante o período da obra, os caras conseguem passar ali e não são multados, né? É realmente, é uma coisa que eu não consigo entender. O jornalista, provavelmente, é uma pessoa de São Paulo que anda, usa carro em São Paulo, que já deve ter tido algumas multas lá em São Paulo e, no entanto, defende esse sistema. Eu não consigo entender esse nível de cretinice desses repórteres socialistas, né? É realmente um absurdo. Felizmente, o que eu falo é o seguinte, né? Porque qual que é o grande problema desse negócio de radar eletrônico de velocidade? É porque deu para a prefeitura, deu para o Estado, uma capacidade de automatizar o processo de multa. Antigamente, você já tomava a multa por velocidade, mas era o guardinha lá, medindo a velocidade, coisa e tal. Esses radares automatizam a coisa toda. E é um dos exemplos principais que você tem de como a tecnologia pode beneficiar também o lado mau, pode beneficiar também o Estado. Eu digo sempre que a tecnologia, ela beneficia muito mais o indivíduo do que o Estado. Mas é lógico que em algumas situações ela beneficia, sim, o Estado. O caso do radar é um desses, né? A tecnologia de radar realmente virou uma festa para o Estado, os municípios, para o governo federal. É uma arrecadação sem fim disso daí, né? Mas, é o que eu falo, mesmo quando a tecnologia beneficia o Estado, ela beneficia ainda mais o indivíduo. E a gente tem algumas provas disso aqui. Olha só, carros à prova de multa. Tem um monte de truquezinho que o pessoal usa de adesivo anti-multa, que é o adesivo que esses radares eles usam uma luz infravermelha para ver a placa do carro, para tirar a foto da placa do carro. E aí você faz um adesivo que ele brilha no espectro infravermelho. Então, para quem olha a placa do seu carro está normalzinho, não dá para ver nenhuma diferença. Mas quando a placa, quando o radar tira a foto, fica brilhando e aí não consegue registrar a foto do seu carro. E lógico, isso é ilegal, não preciso explicar para vocês. Pela lei brasileira, ninguém deveria fazer isso daqui. E se você for pego numa blitz, por exemplo, se o cara da blitz chegar lá, se o guarda reparar que tem um adesivozinho ali, porque assim, não dá para ver de longe. Se você olhar de longe assim, fica realmente, não dá para ver que a placa tem alguma coisa diferente ali. Mas se o cara chegar ali e olhar de pertinho, vai ver que tem um adesivozinho ali. Então, isso o pessoal está fazendo, mas não deixa de ser uma forma de você burlar esse tipo de coisa, né? E tem outras coisas também, embaralhador de radar e coisa e tal. No final das contas, é o que eu falo para vocês. No final das contas, a tecnologia ajuda o Estado, sim, é verdade. Também facilita o lado deles, mas facilita muito mais o do indivíduo, cara. Muito melhor para quem quer se livrar do Estado, ajuda muito mais, né? E lembra, aqui requer que você passe numa blitz. Se você for pego numa blitz, pode ser que dê problema realmente para você esse tipo de coisa. Mas já tem justamente a internet também com muitos grupos de aviso de blitz justamente para você fugir desse tipo de coisa, evitar esse tipo de problema. No final, meu amigo, tecnologia ajuda o Estado? Ajuda. De fato, ajuda. Mas ajuda muito mais o indivíduo. E esse aqui é o meu ponto. E a tecnologia está cada vez aumentando mais. Se a gente começar a perceber no futuro o aumento disso, inevitavelmente o Estado vai perder completamente a força em relação ao indivíduo. Porque ele até cresce, até tem uma vantagem com a tecnologia, mas é uma vantagem pequena. Enquanto o indivíduo, a vantagem é enorme. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí